São avós São avós É quase sempre maior do que a dor É ternura e cumplicidade O que fica depois do amor São amantes nas noites de verão E aconchegam nas noites de inverno Quando estamos perdidos na vida vão Vão connosco até ao inferno Todas as mulheres no mundo São como rosas num lindo jardim É preciso estimá-las, beijá-las, sentir seu perfume nas noites sem fim E se houver quem afirme o contrário É mentira, pois tenho para mim Que todas as mulheres do mundo São como rosas num lindo jardim São avós Que nos contaram histórias Eram mães que morriam por nós São irmãs pela cumplicidade São amantes nas noites de verão E aconchegam nas noites de inverno Quando estamos perdidos na vida vão Vão connosco até ao inferno Todas as mulheres do mundo Todas as mulheres do mundo São como rosas num lindo jardim É preciso estimá-las, beijá-las, sentir seu perfume nas noites sem fim E se houver quem afirme o contrário É mentira, pois tenho para mim Que todas as mulheres do mundo São como rosas num lindo jardim E se houver quem afirme o contrário É mentira, pois tenho para mim Que todas as mulheres do mundo São como rosas num lindo jardim Todas as mulheres do mundo São como rosas num lindo jardim Podes vir a qualquer hora Cá estarei para te ouvir O que tenho para fazer Posso fazer a seguir Podes vir quando quiser Já fui onde tinha que ir Já fui onde tinha que ir Resolvi os compromissos Agora só te quero ouvir Podes me interromper E contar a tua história No dia que aconteceu A tua pequena glória O teu pequeno trofé O teu pequeno trofé Tenho todo o tempo do mundo Tenho todo o tempo do mundo A volta ruía E tu vinhas e falavas E tu vinhas e falavas E eu já mal Te conhecia Agora em tudo o tempo Agora em tudo o tempo O tempo é tão relativo Podes vir Todo o tempo Todo o tempo do mundo Para ti Para ti Todo o tempo do mundo Todo o tempo do mundo Para ti Todo o tempo Todo o tempo do mundo Todo o tempo do mundo Todo o tempo 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 do tempo Todo o tempo Todo o tempo Todo o tempo Todo o tempo E eu Fumando um cigarro Esperava por ti Quando chegavas Abrias a porta sem me avisar Pela noite fora Ficavas abraçada a mim Na cabana Junto à praia Entre as dunas E os canaviais Só o vento E o mar E as caifotas Falam desse amor Na cabanas Junto à praia E as caifotas Falam desse amor Todos os anos Eu volto em Augusto Ao mesmo lugar Já uma era Cobriu As paredes do quarto Dava dez anos de vida Por te ver voltar Posso estar farto de tudo Mas nunca me afasto Da cabana Junto à praia Entre as dunas E os canaviais Só o vento E o mar E as caifotas E as caifotas Falam desse amor E as caifotas E as caifotas E as caifotas E as caifotas é o mar Os terracos Aj BUR E as caifotas E as caifotas E as caifotas Mais E as caifotas Coates E as caifotas E as caifotas 釣 Mulh elders Legenda Adriana Zanotto